Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Bem gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, mas vai ser falando um pouco sobre a minha gravidez. Fica louco só, uma suadeira que Deus é mais. O vídeo vai ser tag minha gravidez. Aí eu separei aqui 10 perguntinhas, gente, eu achei bem interessante para fazer para vocês. E já ir respondendo, tá? Primeiro já deixa aí o like, não esquece de curtir aí. Se inscrever no canal, quem não for inscrito, tá? Desculpa um pouco a voz, estou um pouco gripada, gente. Desde sexta, foi, desde sexta-feira lá no meu trabalho, estou bem ruim mesmo. Aí no sábado eu fui no hospital, com gripe mesmo, sabe? Aí, estou bem, a garganta doendo, está complicado para mim, a cabeça está daquele jeito. Então, eu vou começar aqui o vídeo. A primeira pergunta é, é ou foi sua primeira gravidez? Tem muita gente aí que já me conhece faz tempo, sabe que eu já tenho dois filhos, né? Tenho uma menina de 11 anos e tenho o menino de 7, agora vem esse. Então, no caso, essa aqui é a terceira gravidez minha, gente. Segunda pergunta, como descobriu sua gravidez? Na verdade, essa gravidez minha foi descoberta, já estava com quase três meses. Por quê? Eu estava, tipo assim, eu menstruei normal. Aí, quando foi no mês de novembro que eu descobri, porque eu estava no meu serviço, aí as meninas do serviço que estavam falando que eu estava, que eu estava muito com sono, eu estava, aí minha menstruação atrasou uns dias. Aí, por causa do serviço que eu acabei fazendo o exame, porque lá precisava, né? O exame para mandar lá para o RH da firma, né? Terceira pergunta, como você contou com o seu companheiro? Na verdade, na época que eu descobri, que eu estava grávida, eu tinha até colocado um vídeo aí no canal falando que eu tinha separado. E eu fiquei separada, eu fiquei separada dele em um mês. Eu separei, aí depois eu contei para ele, a gente conversou, e a gente decidiu voltar. Mas ele ficou muito feliz, gente. Apesar de já ser o terceiro filho, isso é bem complicado, né? Mas a gente está feliz, graças a Deus. Quarta pergunta. Como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Calma, bateu no portão. Voltei, gente. A pergunta foi, como você se sentiu quando descobriu que estava grávida? Quando eu descobri, gente, eu fiquei um pouco assustada. Primeiro, porque igual eu falei para vocês, eu estava separada quando eu descobri. Outra, terceiro filho, né? Então a gente fica com aquela coisa na cabeça, assim. Tanto que até eu fiz três exames, para descobrir que na minha cabeça sempre um ia dar negativo, né? Por causa do medo que eu estava, pela situação que eu estava vivendo naquele momento. Não por ter feito, porque como se descobriu, onde come dois, come mais um, né? Come três. Então, eu fiz aquele dos tracinhos, que dá os dois paletinhos. Depois eu comprei um que mostra as semanas. E por fim eu fiz o de sangue. Mas, agora estou de boa, graças a Deus. Quinta pergunta. Quando você comprou a primeira roupinha do bebê? Na verdade, eu ainda não comprei nada, assim, de roupinha. Eu, porque até hoje, ainda não sei o sexo. Dia 23, agora de março, eu tenho uma consulta. E lá vai passar o... Um ultrassom para fazer. Eu não sei quando também, né? Porque é pelo SUS aí, você já viu. Mas, ainda não sei. Então, tem um roupinha, assim, não comprei ainda. Já comprei lenço, umedecido. Já comprei as colônias, sabonete. Já estou comprando essas coisinhas, assim, que dá para usar menina ou se for menino, né? Então, e outra que eu não vou comprar muita roupinha, porque eu já ganhei muita roupinha da minha irmã, que ela estava, graças a menina, dela tem, acho que, 4 meses. Então, as roupinhas dela estão passando tudo para mim. Então, para a minha ou para o meu aqui, eu vou comprar só roupa mesmo. Só vou comprar a saída maternidade e quero comprar a primeira troca lá, quando ela nascer ou ele nascer, né? Fazendo janta, gente, o arroz estava até queimando. Aí, como eu estava falando, eu não vou comprar. Vou comprar só essas duas mesmo para quando nascer. Vestir o dia que nascer e quando sair da maternidade, né? Sexta pergunta, como o seu corpo reagiu à gravidez? Na verdade, gente, eu no começo, igual eu falei para vocês, eu não passei mal nenhum. Não tive enjoo, não tive essas coisas, essas crises de vômito, igual muita gente teve. A única coisa que eu senti que eu parei, assim, foi fazer comida, que eu não estava aceitando comer a minha comida. Então, nesse sentido aí, eu, foi bem ruim para mim aqui. E eu não queria comer comida, eu estava comendo muito doce. Era sorvete toda, toda semana eu estava tomando sorvete, comprar um pote de sorvete. Mas, fora isso, não deu muita coisa. Agora, eu estou sentindo muito mais cansada. Acho que é pesado, mas isso é porque eu também trabalho. Nas duas, eu não trabalhei. Então, nessa, eu estou sentindo mais cansada. Minhas pernas mais doendo, mais dor nas costas. A barriga dói, assim, de um lado. A cabeça dói daquele jeito. Só que, até agora, até na última consulta que eu fiz, eu não engordei, eu não tinha engordado nada. Eu tinha engordado um quilo só. Um quilo e 200 gramas foi 300 gramas. Eu já estou com cinco meses, então, está bom, né? Porque eu já estava um pouco acima do peso para me engravidar. Então, tem que manter firme aqui para não engordar muito. Porque, querendo ou não, no final da gravidez, é que a gente engorda mais, né? Bora para a sétima pergunta. Você tem preferência pelo sexo? Gente, na verdade, eu não tenho. Eu não tenho. Por quê? Porque eu já tenho um menino e tenho uma menina. Então, o que vem para mim está bom. Aqui está muito dividido. Eu sinto que é menina. Mas, às vezes, é coisa da cabeça da gente, né? Mas não porque eu tenho preferência. Porque se fosse para preferir mesmo, que seria melhor o menino que tem muito menos gasto que menina. A menina tem muito gasto, gente. Vocês nem imaginam. Mas, no segundo tração que eu fiz foi na escola que tem aqui em Ribeirão. Aqui eu moro em Jardim Nova, mas eu fui em Ribeirão. lá a gente fica quatro pessoas, três alunos e o médico mesmo. Aí as três meninas dizem que viam mulher. Mas aí o médico mesmo, que eram as meninas estudantes, o médico mesmo, o doutor mesmo não quis falar o que era, porque eles não tinham certeza. Então, ele não falou se era menino ou menino. Só as meninas que falaram que eram, que tinham visto. Pelo pouco tempo que eu estou estudando, eu vi uma menina. Mas ele não quis confirmar, tá? Oitava pergunta. Você vai querer ter mais filhos? Não, gente. Deus é mais. Tá bom demais da conta. Por quê? Já três. Então, já tá de bom tamanho. Então, eu não pretendo ter mais filhos. Até porque eu tô fazendo o planejamento familiar, que é pra mim já sair daqui do postinho aqui que eu tô fazendo minhas consultas pra maternidade, com pedido pra fazer cesárea, com a laqueadura. Pra mim não ter mais filhos, porque eu não quero mais, de verdade. Já tá bom demais, né? Três filhos já tá ótimo. Nona pergunta. Você já comprou todo o enxoval do bebê? Como falei na... Acho que foi na... Nem lembro qual foi a pergunta. Na quinta pergunta, gente. Eu ainda não comprei quase nada, porque eu ainda não descobri o sexo. Então, eu não tô comprando muitas coisas ainda. Então, falta comprar o berço, que ainda eu vou comprar... Vou esperar um no mês de maio, que eu tenho dinheiro pra receber. Aí eu vou comprar. Tem que comprar... Carrinho eu já ganhei. Eu ganhei dois. Bem no começo da gravidez eu ganhei dois carrinhos. Um de menino e um de menina tá guardado. Já usado, mas tá bem conservado. Então, eu até agora não comprei muitas coisas não, gente. Tô pensando em fazer o chá de fralda, mas também não sei se vou fazer. Décima e última pergunta. Pra quando tá previsto o parto? O meu parto, gente, tá previsto pra dia 14 de agosto, no dia do meu aniversário. Mas, às vezes, pode vir depois, pode vir antes, né? A gente não sabe o certo. Mas é dia 14 de agosto que tá marcado a data do parto. Então, igual eu falei, só não é certeza, né? Porque, às vezes, pode fazer cesárea, pode vir antes ou pode fazer depois, né? Então, eu não sei ainda o certo. Mas tá marcado pra essa data. O dia do meu aniversário. Vai ser o presente do meu aniversário, né? Então, gente, é isso. As dez perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.